Oi gente, tudo bem com vocês, Brasil? É, agora são 9 horas da manhã, quase 9 horas E hoje é meu aniversário E por incrível que pareça, vim comemorar esse dia com uma reflexão Eu recebo uma pergunta muito frequente Paloma, agora que você é mãe, agora que você tá sendo mãe, né, pela terceira vez Só que muitos anos depois, o que que tá sendo diferente pra você? Porque o Bento é 6 anos mais novo que o Rodrigo, 8 anos mais novo que o Bernardo, né E eu tô sendo mãe agora com 30 anos Então a maternidade chegou pra mim dessa vez Num momento mais maduro da minha vida, estável, né, emocionalmente falando Então, o que que mudou pra mim, né Quais são as minhas perspectivas agora, sendo mãe pela terceira vez Mais velha e tudo mais E na real eu queria só lançar uma reflexão aqui com vocês Eu acho que uma das coisas que a gente muda com o tempo São as nossas prioridades, né A gente passa a enxergar a vida de outras perspectivas E a gente passa a entender que certas coisas são necessárias Outras coisas não são tão necessárias E a gente começa a dispensar algumas coisas e colocar algumas coisas de lado Botar algumas outras na balança e ver o que que pesa mais Uma das coisas que mais tem sido diferente pra mim nessa maternidade É... com certeza é o quesito consumismo Claro, né, vou falar do parto, dessas minhas outras perspectivas e esperanças Mas o consumismo é uma coisa que tem sido diferente Eu falei no Instagram outro dia que a maioria das coisas que a gente tá comprando pro Bento é tudo usado Então o berço dele é usado O carrinho dele é usado A cadeirinha dele do carro é usada O cadeirão alimentação é usado Quase todas essas coisas são todas usadas Roupinha também, a gente tem procurado brechózinho online Feiras que eles fazem com brechó, roupinha, né Usada de bebês e tal E aí muita gente me perguntou Ai, pá, mas por que essa decisão, né De comprar as coisas usadas e tal Fala um pouquinho sobre isso e tal E uma coisa que eu acho importante de dizer é o seguinte Uma coisa que a Thalita Campedelli me ensinou uma vez Eu nunca mais esqueci Quanto mais filhos você tem ao longo do tempo Você começa a perceber que criança precisa menos do que você acha que ela precisa E quando eu digo isso, eu digo de bens de consumo mesmo, sabe E eu percebi isso na pele, assim Conforme eu fui comprando as coisas pros meninos Eu fui testando o que era bom, o que não era O que eu gastei dinheiro à toa O que foi investimento mesmo E aí eu percebi que algumas coisas não precisavam ter acontecido Aconteceram pela minha falta de maturidade, experiência Completamente compreensível Mas são coisas que eu quero mudar essa perspectiva agora, sabe Eu tenho reciclado muita coisa aqui dos meninos Então um kit higiene bem velhinho que tava guardado Eu resolvi reciclar Colei umas partes que estavam quebradinhas Tipo, organizei, arrumei Tem algumas coisas dos meninos mais antiguinhas Brinquedos e tal, que a gente vai tirar pra higienizar e guardar pra ele A gente não quer gastar grana com coisas mirabolantes, sabe Uma menina que tem um Instagram que se chama Amaternidade O nome dela é Rafaela Ela é mãe de quatro crianças também E ela fala um pouco sobre você não precisar De nada pra criar seu filho No sentido industrial, sabe Você não precisa comprar concha de amamentação Isso e aquilo Isso são produtos que a indústria fez pra auxiliar nesses momentos Mas não que você precisa Não é algo que você diz Ah, compra, tenha Sabe, que é o que o consumo nos conta, né Vai, compra, me leva pra sua casa Me tenha lá mesmo que você não vai usar Eu aprendi isso ao longo do tempo Então tô tentando consertar dessa vez Não gastando dinheiro com aquilo que não é importante Então a gente tem pensado, sim, no que é importante pra mim Pro Bento, pra nossa família No sentido de saúde Tem um acompanhamento da dola Da obstetra humanizada Né, do apoio ao parto Então essas coisas, sim, que vão gerar mais custos Mas a gente viu como prioridade Sabe a história da balança ao longo do tempo? Nesse sentido a gente tem pesado bastante, né Essas coisas E eu vejo que tem dado certo, assim Sabe, eu não sinto falta de não fazer um enxoval enorme pro Bento De não fazer uma compra gigante de móveis novos De berços mirabolantes e de coisas assim E não tô aqui pra criticar mães que fazem isso Pais que decidem, né, pelo luxo e tal Mas foi o que a gente decidiu fazer Essa ideia completamente contrária Uma coisa mais minimalista, sabe Menos consumista, eu diria Então a gente tem economizado bastante nesse sentido E coisas que eu quero fazer diferente com o Bento E que eu acho que eu tenho feito diferente agora Como mãe dos meninos mesmo Que me trouxe mais maturidade, né Chegar nos 30 anos São coisas tão simples, sabe Que a gente vai aprendendo ao longo do tempo Então quero fazer o esquema de alimentação do Bento diferente Pro BLW, quero que ele conheça mais alimentos Quero que ele explore um pouco mais Coisas que eu cheguei a usar com as crianças Que eu acho que não rolou, eu não quero mais usar Tipo, andador foi uma coisa que eu usei E não que eu me arrependa Mas hoje eu entendo os malefícios Hoje eu entendo que não foi bom Que não é bom Não criticando quem usa e quem faça, gente É uma perspectiva minha, sabe É uma coisa pra mim Pra minha família que encaixa bem Pra minha rotina, sabe Quero mudar um pouco o esquema da amamentação Sabe, o livre demanda O contato Por isso que a gente quer tanto lutar por esse parto respeitoso Quero viver essa experiência, sabe Do bebê nascer, vir pro meu colo Pro colo do pai A gente está juntos nesse momento Então são coisas que eu fui mudando ao longo do tempo Assim, sabe E eu acho importante a gente comentar uma coisa Que, assim, rola muita competitividade ainda Infelizmente, nesse mundo matérico Eu vejo aqui no YouTube Vídeos do Instagram, fotos e tal E eu acho isso tão tóxico No sentido de Cada família tem um tipo de rotina Cada mãe, cada pai Cada ambiente familiar Tem um tipo de prioridade Um tipo de rotina que encaixa bem Sabe, pra aquelas pessoas Então eu acho muito cruel a gente Sei lá, ditar alguma coisa, sabe Pra mãe e dizer que O parto deve ser assim assado Que a alimentação deve ser assim assado Que a rotina tem que ser assim assado Que a criança tem que ter isso Tem que ter aquilo Tem que comprar isso Tem que comprar aquilo Comprar aquilo outro Quando, na verdade, a gente precisa dar apoio A gente precisa se pôr no lugar desse pai, dessa mãe E oferecer ajuda nesses momentos Principalmente pros pais e mães Que são de primeira viagem Eu recebo muita mensagem Todos os dias no Instagram De mães, pais de primeira viagem Tipo, me ajuda Eu não sei Eu não sei o que fazer Eu não sei isso Eu não sei aquilo E isso foi uma preocupação minha Ao longo do tempo Porque eu percebi Querendo ou não Que mesmo quando você fala Que você não quer influenciar alguém Eu já repeti várias vezes Ah não, eu não sou influenciadora Eu não sou influenciadora De fato Eu não quero ser uma influenciadora Sabe, às vezes eu falo brincando Tipo, ah, eu sou muito influencer Não sei o que Mas eu acho que Dividir a minha vida Na internet Dividir os meus momentos As minhas frustrações As minhas conquistas com os meus filhos E as coisas que eu aprendo com eles E que eu ensino pra eles com vocês É uma forma de influenciar vocês E é aí que mora o perigo E é aí que tem muita gente errando Porque você pode muito bem usar isso Como uma ferramenta maravilhosa Pra influenciar essas pessoas No sentido de fazê-las refletirem mais De fazê-las escolherem o melhor caminho Que se encaixa Pra elas Não, a gente faz o caminho contrário Muita gente influencia Num sentido muito ruim Então É complicado Assim Sabe Eu entendo que O capitalismo Engole a gente nisso Eu entendo que Muitas marcas Ficam enlouquecidas Para as blogueiras Para as mães e tal Fazerem propaganda Disso, daquilo De um produto De outro Eu entendo isso Que seja um comércio Só que eu acho que A gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Com aquilo que a gente Tá divulgando aqui Sabe Com aquilo que a gente Tá Influenciando outras pessoas A pensarem E a fazerem Seja ruim Ou bom Sabe A gente tem que pensar No que a gente fala aqui Então Por isso que eu sempre Adivido com vocês A minha experiência Chegar nos meus 30 anos Sendo quem eu sou hoje Enxergando a vida Na perspectiva Que eu tenho enxergado hoje É um privilégio Eu tô muito feliz De concluir meus 30 anos Assim Sendo mãe de novo Eu tenho certeza Que a maternidade Pra mim Ela vai ter um outro gosto Agora Sabe Vai ter Mais empoderamento Vai ter mais Consciência Responsabilidade Menos influência De opiniões Que não foram pedidas Eu tenho certeza Que eu tô mais segura Sabe De fazer aquilo Que o meu instinto Me diz que tá certo Que é assim E que se encaixa Pra minha família Pra minha rotina Pros meus pensamentos Pras coisas que eu acredito Sabe E isso não tem que ser Uma ditadura Isso não tem que ser algo Ah, o que eu estou fazendo É certo O que você está fazendo É errado São só maneiras diferentes De enxergar A mesma coisa Que no final É a criação Dos nossos filhos Eu queria dividir isso Com vocês E quem sabe Ajudar alguém Que tá precisando De ajuda Eu fui percebendo Ao longo do tempo Que comprar muita coisa Não era necessário Que não lutar Pela informação Sabe Pelo direito de informação Também Não era o melhor caminho E aí eu fui me construindo Aos poucos Me desconstruindo também Fui montando Esses pedaços, sabe Isso foi bom Me fez bem Me ajudou bastante E era isso Que eu queria vir falar Com vocês hoje Tá bom Eu espero que vocês Pais, mães De primeira viagem Consigam apoio E empatia das pessoas No sentido de Mostrar que Vocês podem errar Vocês têm Oportunidade de errar E aí quando Essas chances se renovam A gente consegue Fazer diferente A gente consegue mudar E isso não significa Que vocês são pais ruins Ou que eu sou humano Mãe ruim E assim por diante Nem vamos entrar Em todas essas discussões Que as pessoas Tentam classificar Pais e mães E a gente já vive Num ambiente tão cruel Tão tóxico Pra que a gente vai Colocar mais carga De culpabilização Em cima dessas pessoas Eu acho Muito negativa Essa ideia Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo Muito obrigada Pelo carinho Pelos eventuais parabéns Que apareçam aqui Muito obrigada A gente se vê na semana que vem Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se você tá gostando Dessa nova fase do canal De vídeos mais frequentes Deixa aqui nos comentários Pra mim também Gestões de temas Que vocês queiram Que eu falho aqui E a gente se vê na semana que vem Um beijo Tchau